Oi queridos e queridas tudo bem com você desde a nossa vista nossa o tempo tá nublado desde que a noite aí ele começa a abrir lá para meio-dia uma hora ontem ele começou a abrir três horas da tarde o tempo né mas assim bem bonito uma vista bem legal né ali já é a praia tem a piscina aqui tem umas jacuzzi bem uma rota bem quentinha o hotel é enorme muito grande ele não só tem essa área é um labirinto é um labirinto que tem mais para lá tem loja tem restaurantes tem spa que inclusive a gente vai daqui a pouquinho muito top eu cheguei a tomar injeção amandiaro por um mês e foi tudo indicado pelo médico né eu não fui e tomei por conta própria foi indicado pelo médico fiz meus exames de sangue fiz tudo fiz uma bateria de exames e precisava repor até algumas vitaminas como vitamina D que foi a a única vitamina que tava com déficit e também a minha imunidade não foi amor que tava um pouco baixa também mas aí eu tomei só a injeção por um mês né da mundial e depois disso eu mantive a minha alimentação né até que é que eu tô evitando muito comer carne vermelha tô comendo peixe tô comendo o frango tô comendo bastante fibra salada frutas aveia né e cortei o leite cortei lactose porque eu quis por conta própria porque eu sentia que toda vez que eu tomava leite por exemplo minha barriga inchava que parecia que tinha dois meninos dentro dele e nessa brincadeirinha a gente veio aqui na lojinha para comprar uma sandália porque a sandália que eu tava vocês até comentaram comigo nossa sua que sandália ela era bonita é super desconfortável depois eu mostro para vocês eu te mandei para moça qual era é super desconfortável doendo meu pé mas eu acho que a cara do couro né que tem que só tem que ficar andando muito para poder o seu pé se acostumar sim é voltando né nessa brincadeirinha toda eu emagreci uns 12 quilos né porque cortei totalmente a lactose do meu da minha a minha alimentação né não não sei por cento porque eu como ainda os derivados né mas o leite eu não tomo mais eu tô preferindo carne branca como sim às vezes uma carne vermelha ontem a gente foi no restaurante brasileiro eu peguei um pedacinho de carne vermelha entende mas assim meu estômago ele ainda fica um pouquinho inchado não me sinto tão bem tem que bem eu não me sinto tão bem mas eu mudei totalmente minha alimentação nesse tempo eu acho que faz o que tu tá tomando um mundiário fazer três meses três meses então faz dois meses que eu não tô tomando um mundiário tô regrado na minha alimentação nesses três meses eu não coloquei uma gota de refrigerador na minha boca mais não tomei refrigerador cortou só água com gás eu até prefiro água normal e também não sinto falta a injeção ajudou sim entendeu mas também se você não tomar os cuidados depois entendeu você pode ter o efeito rebote né que é engordar o dobro triplo do que você tava antes né você voltar a estaca zero de novo e também nunca foi uma opção para mim ficar tomando a injeção por muito tempo né eu fiz esse período esse teste de um mês perdi oito quilos e depois de lá para cá vim mantendo uma alimentação saudável e eu já tinha comentado com vocês antes eu não sei se vocês lembram que eu tenho tanto facilidade para engordar quanto emagrecer então eu fico naquele efeito sanfone engorda e emagrece engorda e emagrece porque é do meu corpo entendeu eu consigo emagrecer assim como eu consigo engordar assim também né vai de pessoa por pessoa mas eu tô bem feliz com o resultado né tô gostando de ir na loja comprar roupinha porque até então eu não estava eu estava bem triste e frustrada porque toda loja que eu ia a roupa ficavam ruim né mas agora eu tô bem desde o começo né que eu fui sempre muito clara quando eu peguei a injeção mostrei eu tô aplicando tudinho porque daqui uns dias eu ia aparecer magra né como ela tá acontecendo vocês tudo dizendo só como você emagreceu como você emagreceu teve pessoas que já estavam tempo sem ver meus stories os stories apareceu hoje né e notou a diferença e depois falaram assim ah não só foi de ter exercício não não foi não foi injeção a injeção ajudou bastante aqui ó e se arrume-se comigo para não sabemos ainda menina que o tempo passa tão devagar eu acho aqui são cinco horas da tarde ainda vai seis horas sei lá mas passa devagar a minha gente eu não uso muita maquiagem não tá eu só uso base e rímel é só isso que eu uso e eu nem gosto daquelas bases com aquelas cobertura na verdade eu não sei passar nem maquiagem né para início de conversa é eu não gosto é só uma basezinha com a cobertura mais leve que tiver que nem parece que tá de maquiagem até está e pronto porque também vamos se usar né não vai ficar assim um patati patata pense em dois acerto um foi nunca ter feito progressiva que eu já cogitei fazer porque tem dia que eu gosto do meu cabelo assim eu gosto dele por fã desse jeito assim e a cor eu não sei até hoje qual é que o menino não fala com o criaturinha aqui é que a gente fica todo desorientado sabe que hora que eu acordei hoje quatro horas da manhã com o olho desse tamanho assim já regalado assim ó porque porque lá já é sete horas eu costumo acordar seis e meia sete horas é o horário que eu acordo que eu já tô com o olho do esperto mesmo foi o homem vai entrar aqui agora eu vou parar de falar o que é julia roberto está jogando é é que ele tá animada ali ó com violão dele olha cantando sertanejo e tchau senhora com a mão tá com violão tá com violão dele e não tá nem aí para ninguém tá aí certo não é não meu filho olha aí cadê a mijona veio aqui minha filha no banheiro da agude tava passando minha filha assim eu tô muito apertada eu vou entrar nessa loja primeiro que entrei foi logo qual a agude fiz embora falei moça onde é que é o o resto o resto o resto é aonde ela falou venha aí que eu não tenho as portas tudo estranho falei meu Deus agora como é que abre isso no banheiro da agude olha que coisa bonita cheio de espelho olha que diferente cheio de porta embutida minha filha escondido e eu apanhando para abrir essa porta essa agude aqui é enorme enorme ela tem um andar de cima só para sapatos e baixo é bolsa sapato e para homem é incrível enorme ela tem dois andares né baby duas pessoas hoje me perguntou se meu cabelo é natural em que eu tô me sentindo agora a julia roberto mais uma dupe nos banheiros alheios agora eu tô numa eu tô na rua chique só indo em banheiro minha filha que eu sou uma mijadeira triste tô no banheiro da mão tudo preto agora esse aqui é o banheiro da mão blé que tá onde tem até uns umas coisinhas que não tem perfume é perfume é que coisa chique ao barril nas lojas do shopping não tem perfume para gente usar na loja chique do shopping as lojas chique tem todinho ó o curiano minha filha tá vendo aqui é o banheiro que curiosa ai né de mentira olha nem mexe tô aqui na loja eu acho que é uma das ruas mais caras dos estados unidos deve ser essa aqui é a rua da linda mulher minha gente a como é é da linda de uma linda mulher da julia roberto é por isso que eu tô com esse cabelo desse jeito ó as lojas tudo cara bonita as lojas daqui mais um banheiro para nossa tour esse aqui agora é o banheiro da dió deixa só os detalhezinhos vamos ver o que que tem aqui é um perfume também é minha filha loja tudo cheio que tem perfume nos banheiros é um sabãozinho o que você tá achando de eu sendo tão elogiada com esse cabelo hoje por aqui será que o pessoal tá pensando que eu sou de olhar robert que eu vou fazer o novo filme de 2024 eu vou cantar você fez um filme aqui é muito tempo atrás ou é outro elogio não foi o cabelo o dia todo dia hoje eu não sei eu acho lindo esse cabelo queria ter um cabelo igual a esse e aqui na loja também essa loja daqui outro elogio foi que eu não sei não foi que a mulher falou ali perguntou se eu não cabelo é natural eu falei é eu fico vergonha né eu recebo elogios eu fico vermelha até a moça comendo em casa com vergonha eu fico vermelha mesmo de vergonha porque aqui é a Louis Vuitton olha como é bonita linda 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 olha isso aqui aqui é só das mulheres tá aí tem aqui ó a parte dos sapatos coisa mais linda vamos conhecer o banheiro daqui também vou pedir uma mulher todo lugar que eu tô indo tô dando uma paradinha falar assim eu posso ir no banheiro é o homem já denhar né porque minha bexiga eu acho eu acho que é uma mijadeira triste viu hum esse aqui foi o mais simples que eu achei de todos os banheiros que eu fui nessas lojas mais caras né esse foi o banheiro mais simples esse aqui é o da Louis Vuitton nesse banheiro daqui não foi minha gente olha a pia não tem nenhum perfume que os outros tinham um perfume não tá vendo papel aí para ajudar a mão um espelhinho hoje vocês conheceram quatro banheiros comigo qual foi o primeiro banheiro que elas conheceram Gucci Gucci Montblanc Dior e Louis Vuitton eu fui também na na Chanel só que eu não gostei de ir lá não aí eu fui embora porque o menino foi muito feio que a forma que ela atendeu fez um desdém e a gente tá almoçando justamente de frente o hotel do filme ali da mulher é bem ali ó tá vendo a gente vai virar para vocês verem ó ficamos numa vista bem boa o restaurante aqui ó e de frente mesmo restaurante da lei da mulher chadigui pedi um prato aqui que tem umas folhinhas de trevo esse esse matinho tem lá no quintal de casa tudo penduradinho assim no chão um monte que é isso hein oi mamãe oi mamãe eita rixa de gui gente isso é muito bom oi meu amor meu Deus é muito bom né mas ele vai levar toda aqui como é que é eu vou te irritar aqui e olha Julio Robson que é que tá aqui é o que menina vai a gente tem que se liga onde que a gente tá aqui ó na diesel Né? É Na diesel Até senão minha renda Vocês se perdem Olha minha gente Vê se vocês acham Olha É muito feio Olha que coisa feia Parece um Eu não sei o que que parece Eu não sei o que parece